A Força Sindical do Paraná deu o primeiro passo na luta pela melhoria da saúde pública no Estado. Na última quinta-feira, dia 28 de agosto, aconteceu em São José dos Pinhais a primeira reunião em preparação ao projeto Auditoria Cívica na Saúde. Este projeto é uma iniciativa do Instituto de Fiscalização e Controle de Brasília. O objetivo é qualificar cidadãos para fiscalizar a qualidade dos serviços nas unidades de saúde e cobrar melhorias das autoridades responsáveis. Funciona da seguinte maneira. A Força e o IFC qualificam os voluntários. Depois de qualificados, os voluntários vão fiscalizar as unidades de saúde e fazer o levantamento dos problemas. Na fiscalização, são levados em conta quatro itens. Qualidade dos serviços prestados, estruturas físicas, equipamentos, recursos humanos e percepção de usuários e profissionais de saúde e medicamentos. Após a fiscalização, os problemas encontrados são apresentados às autoridades responsáveis do município, que terão prazo de 120 dias para dar uma solução. O projeto já foi realizado em 52 cidades brasileiras. A resolução dos problemas, apontados pela Auditoria, fica entre 40% e 70%. O projeto já recebeu diversos prêmios em reconhecimento ao trabalho realizado. Na reunião, que contou com a participação de mais de 80 pessoas, representantes de várias organizações da Sociedade Civil de São José, ficou acertado que a Auditoria Cívica acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro. Mais uma vez, um projeto importante, onde os moradores da população de São José entenderam também a importância de se fazer essa Auditoria Pública no município. Tanto que veio vários representantes de entidades, de organizações, de associações. E a gente fica contente, com certeza, mais uma vez, a força saindo na frente desse projeto. São José é a primeira cidade no Estado a receber a Auditoria. O objetivo da força é realizar o projeto no maior número de municípios do Paraná. Para isso, o projeto conta com o apoio do Ministério Público, que, amparado na Lei de Acesso à Informação, exige que os postos permitam a fiscalização dos voluntários. Os participantes da reunião destacaram a importância do projeto. A força sindical, como sempre, sai na frente como uma central cidadã, preocupada não só com as questões trabalhistas, ou doenças, ou acidentes que têm origem no local de trabalho, mas também preocupada com a sociedade. É importante esse projeto para envolver o cidadão. E o cidadão tem que entender que ele tem que participar e fiscalizar, sim, a sua saúde no município, porque é de interesse dele. E o cidadão é contribuinte e tem que exigir o retorno do que ele contribui em serviços com qualidade. Se a Câmara de Vereadores, que tem a obrigação de fiscalizar, não fiscaliza, o cidadão, então, vai fiscalizar. Esse projeto da força sindical é muito importante para a comunidade em geral, porque é preciso ter participação popular para melhorar os serviços públicos. Os recursos existem e a população tem que fiscalizar se esses recursos estão sendo bem aplicados na área que são destinadas. Então, a força sindical vem, de certa forma, auxiliar a comunidade em geral, para que possa ter um serviço de qualidade, como estar na construção, que é direito do trabalhador, que é direito de todo cidadão brasileiro ter um excelente serviço de saúde. E nós estamos fazendo esse papel para organizar a sociedade, para cobrar dos retores públicos a boa aplicação dos recursos. Tudo que foi falado, muito bom, porque, ao mesmo tempo, vai abrir um leque sobre isso. Muitas pessoas que não têm esse acesso, a dificuldade de reivindicar seus direitos, eu acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas reivindicarem seus direitos, né? Porque eu acho que a união faz a força. Então, se mesmo você não, como foi falado, se você não cobrar dos seus governantes, de quem você votou, alguma coisa assim com relação à saúde, nada vai acontecer. Então, eu acho muito importante a população cobrar, saber em quem votou ou quem vota, e cobrar nesse sentido. Isso aí é muito importante verificar as necessidades, porque, como farmacêutica, eu digo que os... Assim, a grosso modo falando, e só um item citando, os descartex de todas as unidades de saúde estavam acima da capacidade. Os aparelhos de pressão, eles não tinham sido aferidos. Então, são coisas que alguém com responsabilidade e fazendo a vistoria pode ajudar. Medicamentos vencidos dentro dos postos. Então, a gente tem que fazer realmente essa vistoria como cidadão, exercer a nossa função. Vejo com os olhos, muito importante, porque a saúde está muito precária. Inclusive, eu estive participando dos postos de saúde, levando pessoas à comunidade. A gente deixa o pessoal lá na emergência, chega a ser atendido a 5, 6 horas. É complicado, está difícil. Eu acho que, a partir do momento que o cidadão começar a fiscalizar, vai ser muito importante. Eu acho bem válido. Inclusive, coloquei meu nome para participar de um dos fiscais, para vir atuar nessa área, para cobrar junto aos órgãos competentes, para que possamos estar cada vez mais melhorando essa saúde que está estagnada, né, cara? Está uma situação difícil. Para saber mais, acesse o site da Força Sindical do Paraná, fsindical.com.br.